Salve, galera! Beleza? Hawking, nós estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do início ao fim. E galera, no capítulo de hoje, a gente precisa começar a farmar a última cave, né? Última não, desculpa, porque não tem a cave do gelo lá, boladona aqui, meu Deus do céu. Mas a gente vai fazer a cave da Redwood, aquela cave que você precisa ter a máscara de gás pra você poder entrar lá. Porém, que se não me engano, o substrato você só pode fazer, acho que é uma bancada química, né? Eu até juntei já os itens aqui, mas vou até conferir aqui. Pensou? Farmam tudo, mas se não me engano... Ah, vou fazer o substrato. Aqui, ó. Ali, ó. Requer os ingrãs bancada química, só pode ser fabricado na bancada química. Realmente, não tem como você fazer ele sem a bancada química. Tem, acho, alguns dinos que dropam eles. Se eu não me engano, o Tuzo, o Moçassauro Alpha, um deles. Eu acho que dropa, eu não tenho muita certeza. Mas é complicado matar esse tipo de bicho, né? Beleza, então vamos fazer aqui a bancada química. Lembrando que ela é um item que precisa tanto de gasolina quanto de energia elétrica. Acho que é o único que precisa dos dois, assim, né? Pode por aqui, ó. É, o gerador sorvete também precisa disso. Onde eu posso colocar? Eu acho que aqui mesmo. É, vai caber aqui. Por que cabe? Tem energia já passando daqui? Acho que não, né? Eu acho que sim, só falta para a tomada, porque eu deixei energizado o coisinho dele. Deixa eu ver se chegam a tomada. Não, não tem tomada aqui. Ah, eu não sei. É, tá. Tem aqui, mas... Eu faço aqui a tomada apreendida. Tá, vou ter que passar aqui por trás. Já tá, amor. Você passou aqui por trás? Ah, passou, né? Tá passado pela base inteira, eu circulei, eu só preciso fazer a... Entendi. Ah, vai ter que fazer o piscãozinho pra cima e a tomada, né? Nossa, eu nem tenho a tomada apreendida. Nossa, eu botei tomada. Já fiz a piscina, eu acho. Fez aí? Nossa. É porque eu sei como é que eu organizei eles dando a base, então é melhor eu colocar aqui pra cima. Sim. Ah, pra botar um virado pra cima? Era melhor eu ter colocado. Ah, pode botar aqui no canto, um pra cima, sei lá, e puxar. Ou atrás dela mesmo, pra não ficar feia. Bota aqui dentro dela, tipo, ou atrás dela. Que aí o fio não fica um esticadão, sabe? Não empina a pipa. Aqui. Tá bom. É, tá bom. Agora eu tenho que colocar um virado. A gente vai ter que puxar flexível aqui pro canto. Ah, não, tem aqui, ó. Só atualizar aqui, ó. Pronto. Pronto. Beleza, tá energizado. Falei que custa a novação. Agora que eu vi que tinha ali que eu não enxerguei o negocinho. Vai estar tranquilo. Vamos abrir aqui a bancada. Aí com a gasolina você pode ligar, tá? Mas é substrato. Precisa de óleo, pérola negra e seiva. Bem, seiva a gente mora no Marvel de Seiva, então tá tranquilo, né? Olha, eu acabei de encher uma flor. Lá, pronto. Agora vamos pegar o óleo. Acho que deve ter aqui no Fabricator o óleo. Acho que a pérola negra também eu coloquei aqui, não? Ó, tem óleo aqui e pérola negra, beleza. Pérola negra aqui é o chato, né? Pra quem não viu o vídeo da Gabi lá, a gente pegou e foi dar uma farmada. Farmada não, a gente fez a caverna e aproveitei pra pegar a pérola negra porque eu sabia que ia gastar. Mas o substrato aqui dentro, ele faz 6 por vez, tá? Então, isso vai tá bem de boa. A gente agora tem 12 substrato. Vou colocar o substrato aqui. E cada máscara vai só 2. Então, essa parte tá tranquila. Beleza? É, eu vou ter que fazer um pouquinho mais de polímero. Porque vai 20 polímero por cada. Hum, vai 20 polímero. Ixi, eu vou ter que prestar bem mais polímero, né? É, eu vou precisar de mais polímero. Bem, vou pegar um pouco de Obesidia ali, galera. E eu vou fazer o polímero aqui. A gente já faz nossas máscaras. O quê? Duas pra cada, talvez? Acho que dá. Acho que duas pra cada vai tá bem tranquila aí pra gente. A gente já consegue fazer nossa brincadeira, beleza? Beleza, galera. Já farmei lá. E deu aqui pra fazer 3 pra cada, tá? Eu já peguei as 3 na minha mão aqui. Agora eu tenho que pegar a dela ali. E aí já dá pra gente ir, beleza? Eu não sei nem por que eu tô levando um capacete de coisa. Sendo que a máscara vai no lugar. Deixa eu guardar esse capacete aqui, beleza? Eu também. Tá, partiu. Vai levar só mais peso, né? Sim. Pera aí que eu te dou. Eu acho que eu vou jogar Gentáveis, porque como tá bem perto da base essa caverna, é capaz de a gente voltar pesado, né? Por trazer alguma coisa dela e tal. Então acho que é interessante pra gente... Você pegou teu Tila? É verdade, meu Tila, né? Cadê meu Tila? Como é que tu vai só de Tila? Tu tem alguma Pokéball? Aqui. Como tem alguma foto de Pokéball, eu vou na pastinha da Torinitável, então. Eita. É, tem que fazer mais. Tem que focar em fazer mais Pokéball. Sim, a gente tá com bem pouca Pokébola, galera. Tá, beleza. Então bora lá pra caverna. Eu já mostro pra vocês aí onde é a entrada dessa caverna, beleza? Beleza, galera. Tá aqui no mapa, ó. É mais ou menos ali o quê? 62, 35, 36, mais ou menos. Você vai achar tipo um riozinho aqui na frente, tá? Na Redwood. E aqui atrás, ó. É a entrada da caverna, ela é bem escondidinha. A entrada é bem pequena. Então eu vou deixar minha água aqui no neutro, porque é Redwood, né? Sempre tem uma coisa pra atacar. É uma águia forte. Qualquer coisa que atacar, ela consegue se virar aqui. Então, beleza. Bora entrar. Vou colocar já aqui a máscara de gás. Se ela quebrar, a gente troca já pra outra, né? Então, partiu. Bem, essa parte aqui não vai ter bicho. A partir do primeiro buraco, ele já começa a ter. É meu labirinto, velho. Até eu também me perco até um pouquinho nela, tá, galera? Então se eu me perder um pouquinho, me desculpe. Tá, acho que já agrou. Sim. Deixa eu botar aqui no 3, que eu consigo ter um acesso mais rápido ao meu bicho. Beleza. Deixa eu dar um hit aqui e aí já... É, mas trava aqui. Beleza, velho. Agora eu já mato o dali de Mega Théria. A Mega Théria dá muito dano aqui, como tem muito inseto, né? Fica bem legal. Olha, eu tive um pano pra caramba aqui, por causa dessas Mega Neuro nenhum milhão, né? Não, o XP que dá essa caverna é absurdo. Porque, tipo assim, a Mega Neuro já é um bicho que dá muito XP. Deixa eu ir na partinha aí. Sim, ele é um bicho que já dá muito XP. E como elas são nível 400 nessa cave, é, tipo, absurdo o XP que elas dão, velho. Olha o que eu falei no meu vídeo, galera, sobre os nossos Mega Théria. Tá bom, mas não tá bom, tá? Sim, ó. Mais um nível aqui. O negócio tá bom. Sim, o Mega Théria vai ter que arrumar uns negocinhos melhores, né? Porque a área é muito forte. Beleza. Tem mais uma coisinha ali. Acho que agora eu dou conta. Deixa eu passar aí. Deixa eu dar reclusar o pano. Peraí, eu tenho que guardar ele. Beleza. Ai, puteira, velho. Fica pulando, acho que pra não me matar, cara. Pulando é bem difícil, acho, pra acertar, sabe, galera? Dá pra ficar bem mais de boa, assim. Eita, cara. Bate aí, bate aí. Tipo, a hostila demora a matar as coisas, né? O Mega Théria é um tapa, vai levar alguma coisa. É, desbuca, porque aqui dentro é um inseto. É, é um inseto, né? Aqui na frente tem bastante bicho também. Tipo, aqui assim, é bem depois dessa... Só que o Mega Théria não vai passar aqui. Deixa eu par ele, porque tá uma delícia esse XP. Tá, tá vindo bicho. Já puxei alguns aqui. Gente, não entra com essa caverna qualquer bicho, tá? Essa caverna, tipo, é muito diferenciada das outras. Tem duas cavernas aqui, na verdade, que são bem diferenciadas. Que é essa daqui. E a caverna... Uma das do deserto. O deserto não, do gelo. Tá aí deserto, tá entrando deserto aqui. Uma caverna do gelo é muito boa, velho. Tipo, tem um loot bom, só que os bichos são muito fortes. O frio também é muito... Nossa, é absurdo, né? Olha, tô escutando que eu vou botar lá. Eu nem vi o XP, tipo, subindo, então ele tá... Imagina quando a gente pegar a lotinha lá na frente. Tá maluco, cara. É muita coisa. Só que assim, ó. Tem que ir devagar nessa caverna. Não tem como sair rushando aqui em dois, sabe? Eu já dei bastante ré. Mas ainda não vai. Mas consegue sair dele e guarda ele. Aí, tá tranquila. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver o que temos aqui. Essas... Ah, velho. Tem morto cloro aqui. Não tem nem que... Não tem nem... Só se pular no timing. Só se pular 2 menos no meu chard, você acredita? Não vai dar um jeito. Ó, daqui, se não me engano, você já consegue escutar o artefato ali, ó. Se não me engano, não tem como você pegar ele direto ali, já. Eu acho que o buraco de sair dele. Eu acho que ficar ali, não é? Ó... O fadinho MegaTel tá começando a ficar bom, meu. Sim. O artefato ali já tá, galera. Se não me engano, tem um buraco de saída, se não me engano, tem como você tacar um gancho ali e já pular direto. Não lembro muito bem. Oi? O padrinho ali até tá ficando bom. E em casal ia ficar gostoso, né, galera? É interessante mesmo. Vai matar a Sangsula que tem aí. Tem um monte aqui, uma cobra. E olha a máscara, galera. Tá vendo? Já perdeu um pouquinho. Mas, na verdade, o que eu trouxe mais máscaras é porque se eu tomar uma cuspida ardupleura provavelmente ela quebre. É o principal problema aqui. Então, por isso que é interessante a gente fazer isso aqui na frente, que mega-terno é melhor. Nossa, o que eu fiz ali? Fazer um 360 aqui, né? Vai. Uma vez a gente entrou nessa caverna, galera, e pegamos uma sala de rex tipo 101, acho. Se não me engano. Foi em uma live lá no servidor aberto. Foi no servidor aberto. Quem não sabe, a gente faz lives aí, tá, galera? E a gente faz tanto aqui, faz lá na TTV, né? E lá a gente joga em servidor aberto. Então, tem muita coisa que acontece lá que a gente fala aqui. Essa é uma galáquia perdida, mas é tudo o que acontece lá, beleza. Aqui, as cobrinhas matam as cobrinhas. As cobras matam aqui de boa. Agora tem que ir batendo pra sanguessuga não grudar em mim, velho, senão... Porque nessa caverna, pra quem não sabe, tem aquela sanguessuga que você tem uma conquista na Steam. Acho que não sei, ainda tô muito reparado aqui no lado, não pegou ainda. Tem uma conquista que você pega de curar a doença. E é uma sanguessuga bem específica que você tem que curar a doença. Beleza, então. Ó, aqui do meu ladinho já tem uma notinha, aqui a da tapejara. Deixa eu dar um cortezinho aqui que a igreja tá a milhão. É, então. Beleza. Aqui você passa? Acho que não, né? Na verdade, acho que nem pra cá, se não me engano, caminha pro outro lado, não é? Pra pegar nota. Vamos voltar aqui. Oi? Vai pegar... Sim. Aqui sempre é bom, galera, você, tipo, pegar os outros caminhos, porque, velho, tipo, a... A chance é pegar um BP de Rex aqui e fazer sua vida, sabe? Uhum. Tipo, já jantar a brincadeira aqui na ilha é muito bom, velho. Tipo, ela é mais fácil pegar em outros mapas, beleza, mas vai que pega aqui já, né? Mas quem tá fazendo a história? Exatamente, pra galera que também não tem as DLC aí, tal. É bem interessante. Sim, porque tipo, o Stink, acho que é o melhor do cara pra pegar, né? Uma BPzinha de Rex. Só que se a galera quer fazer que nem a gente, seguir na ordemzinha bonitinha, é interessante pegar alguma coisa boa nessa caverna, né? Beleza. Moram mais um milhão de Mega, né? Tá me arregaçando aqui, velho. E ofik? zeko, esse cara do item do rsZZZZZZZZZZZZZZZZZZZNZZZZZZZA com 50k de X пишeta, nem isso, 20k de XP wears duplicados. Agora tá, acho que sempre o Natura Daí é 3. É, só nunca apenas as duasjudسIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsisIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIIsIIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIs 로Deen Maintenant. Então, eu vou fumar sim. E spawna também. É sanguessuga específica. Esse Megatarian aqui, amor, eu reclamei bastante dele. Mas se eu fumar bem ele, ele tá gostoso. Sim. Não tá ótimo mesmo. Eu não vou mais falar. Tô pior, tô pior. Um drop vermelho, hein. Uma esperança, uma esperança. Aqui, mata. Mata aqui, mata. Beleza. Ah, agora vamos... Vai matar os bichinhos aqui. Uhum. Caraca, velho. Gente, é muito bom. É um tipo um bom grave pra ocupar aqui, velho. Tem um Megatarian e tal. Quem vai ganhar mais XP ali é a Gabi, né? Porque ela deve estar com uns três níveis já no player, né? Tu exagerou. XP aqui é absurdo, né? Tô piorando. Tô piorando. Ah, velho. Qual foi? Nem quero pegar. Tô piorando. Tô piorando. Tô piorando. Pode vir as paradas muito loucas? Pode. Mas eu saco um drop vermelho e uma metralhadora 170, né? Azul. Ah, é moeada, velho. Mata aí. Mata, mata. Parando pra ganhar. Minha galera não tão doida. Imagina um sapo lambendo isso aqui, velho. Aqui é muito... A gente fez essas sapinhas até pra vir nessa caverna, mas é muito arriscado. Tipo, ele é baixo. Então qualquer cuspidor de tuptura vai pegar seu sapo. Ele tem pouca vida. É meio complicado. Tipo, a gente tinha até falado do sapo e tudo. Só que lá no outro servidor também, tipo, eu fiquei tão empolgado com o sapo que eu falei, meu, vou ter que fazer um AQ. Aí eu entrei, nossa, eu tomei um couro, velho. Nessa cave. Ó, vou puxar as coisas aqui, ó. Não, mas não entrava, não entrava, senão eu vou tomar cuspida. Aí. É uma dessas aqui a entrada já pro ortefato, não é? Minha memória não é bom. Te guardo. É por aqui. Com certeza que é por aqui uma entrada do ortefato. O Tila pega um cheitinho absurdo aqui, né? Porque quem não sabe, o Tila pega mais cheitinho que os outros bichos. Meu Deus, cara. É a Coutureira aqui. Joga-se outro, Tila. Você não passa aqui. Não, vou contar a vez, por favor. Ou passa. Não sei, se passar muito, eu... Certinho. Não, até que ele passa. Nossa, lindo. O ortefato é bem maior o buraco. Lá no outro... Não parecia. Não parecia. Quero que o engineering pode ser a vaga. Mata o arturppleur. É porque meu arturppleur é... Vou no Megatelheri isso aqui, ó. Se vocês conseguirem perceber, galera. Olha como é que a Gabi fica, tá vendo? Tipo, o Megatel ele deixa você meio que pra... É muito bem certo. Você tem tipo um... Não, é tipo uma barreira. Ele não é que nem tipo eu aqui. Eu tô reto no bicho. O Megatel tá tipo um ângulo diferente. Tipo, o quê? É 90 graus nesse ângulo. Um ângulo diferente. A notinha, na verdade. Terror Bird, velho. Onde a Helena foi se meter pra escrever sobre o Terror Bird, né? Nada não, mas eu cheguei até 88 e eu vou sair 92. Tá, aqui tem bicho ainda. Só com o bug da notinha, tá? Nada mais no início. 188 aqui? Ah, que bom que eu voltei. Rex, Rex, por favor, por favor, por favor. Teresino 77! Que delícia, cara! Eu tô perdido pro dragão, galera! Sim, que delícia, cara! É BP, né? BP, Teresino 77. Amarela ainda pra ficar mais barato. Ah, que delícia! Nossa, velho. É, peguei mais um nó aqui. É, Megalena, socorro! É duas! É um caçal! Vem, vem, vem! Meu Deus! A gente tem Megalena, já nem nem. Não. Foi um dia a gente tem que tomar. Era um casal nível baixo. Sério? Por que não trouxe flash? Eu não tenho nem flash aqui. Beleza. Eu acho que aqui é a volta, não é? É um caminho de volta isso aqui, não é? Não sei se ele guarda o outro caminho. É, sim. Vamos pelo outro caminho, que eu acho que é pelo outro ali. Sim, só deixa eu guardar o bicho que eu não faço. É um guardo esquisito ali, velho. Caraca, galera. Teresinho 77, que beleza, hein? E no meu vídeo a gente já pegou uma outra coisa que adianta. Quem depois não viu vai ver. Então, tipo... É, é aqui, ó. Tá vendo, galera? Tem dois caminhos ali. E aqui é onde pega o artefato do imune. Só nessa brincadeira de hoje, dos dois vídeos de hoje, a gente já matou umas... Sim, cara. Nossa, que beleza, velho. Só vou estar aqui pra ver se tem respaldo. Rapidinho. Eu não fui mais performar lá de... Duncle e tal, né? Beleza. Deixa eu ver aqui. É, galera, pra quem a gente falou, né? O esquema pra óleo aqui é Duncle, não tem jeito, velho. Tipo, os outros tem aquelas bombas de óleo, mó pelão. Aqui é mó sofrência. Ela não spawnou ainda, não. Ó, é aqui que eu falei, galera, tá vendo? Aqui é o início da caverna ali. Só que aí tem que tacar um bicho já aqui, né? Ó, aí tem que tacar em cima do bicho. Ah, mas o bicho saiu nadando. Obrigado, Atila. É isso. O Megatele é mais fácil. E o Megatele também saiu. Aí já, tipo, já sai aqui de cara com a saída da caverna. Que de boa, entendeu? Muito de boa. É, aí você vai ter que pegar o Atila agora, que o Megatele vai entrar lá aí. É isso. Ah, mas tem uns bichinhos já spawnaram aqui, né? Não, é quase nada. Eu venho na... Eu mato aqui, ó. Aí você já consegue. É, sucesso aí, gente. Sim. Aí, por exemplo, você não precisa se perder tanto depois. É só você fazer isso. Pulou ali, sai pelo caminho do meio. Você vai conseguir sair da cave, ó. Nossa, aqui é ruim de passar, velho. Vai cair. Beleza, aqui já não tem mais bicho, tá tranquilo. Eu posso guardar o meu Atila. Posso ser feliz. Saímos com a BPzona. Saímos com vida, que era o mais difícil. O que eu falei? E é isso, velho. Cheguei em 88 e voltei em 92. Sim, cara. Tipo, ó. Eu tô que nível. Eu tô... Eu tô 90. Nossa, eu não sabia que eu tava 90. Eu não sei que eu tava 80. Eu tô no Megatele, ele... Eu... Tu tava 89. É porque o Megatele matou quase tudo, né? Então eu peguei... O XP foi pra você, né? Eu peguei... Tipo, o meu bicho pega XP. Mas só se eu tivesse desmontado que eu pegaria o XP também. Então eu não peguei. Beleza, galera? Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Essa foi a caverna do artefato do Imune, né? As cavernas da Redwood aqui. Uma das cavernas mais difíceis do The Island. Então eu espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu aí, deixa aquele like, galera. Beleza? Compartilha, se inscreveu no canal. Passa no canal da Gabiá também, que tem um vídeo muito legal de umas cavernas também dificílimas. Então é isso aí. Valeu, falou e fui!